Deus sempre deu possibilidade de fazermos alguma coisa pra Ele E existem pessoas que sempre dão desculpas pra Deus Deus, eu não consigo Mas observou que Deus sempre ofereceu vários caminhos Pra que pudéssemos entregar algo no altar dele Deus, eu não alcanço o nível que fulano alcançou E Deus diz, nunca te pedi pra alcançar o nível de fulano Eu te pedi pra entregar o que está dentro das tuas possibilidades Então, com carinho, irmãos Não me venha com essa desculpa De que tu não tem nada pra entregar pra Deus aqui esta noite